Bom pessoal estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e desta vez estamos aqui para um vídeo novo do horário Olha bem, eu vou logo de seguida porque eu não tenho muito tempo porque daqui a pouco vou no sítio Mano, durante as aulas, supostamente vai sair 1 ou 2 vídeos por semana a não ser que eu to este castigo e não traga nenhum Pronto, as feiras vão sair 2 vídeos por dia, vou tentar ok, eu não prometo, se não saírem 2 vídeos por dia vai sair 1 Ou 2, 1, 2, 1, são para cima ok mais Eu vou tentar fazer isso, o João também está a trazer 2 vídeos por dia Como eu na segunda-feira trouxe 1 vídeo, ontem não trouxe nenhum e hoje tenho que postar 1 Quer dizer, eu já postei 1 de Fifa, este vai sair hoje, por isso vou poder postar mais 3 vídeos hoje Vou tentar postar mais 3 vídeos hoje ok mais E depois é sempre 2 vídeos, 2, 2, 2 Eu não sei do que é que vocês, tipo, os jogos que eu vou trazer, tipo, eu não vou ter, vai sair tipo, na má sorte É tipo, gravo, é esse que vai sair ok? Por isso é a manos, basicamente foi isso, espero que vocês tenham gostado das vídeos, que as deixaram o vosso mega collection Ou subscrever se não for inscrito, até logo e fui! . . . .